Olá, meus amores, meus amados alunos da cidade-feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e nós teremos aula de linguagem. Vamos aula? Hoje eu estou muito feliz em estar aqui e eu estou amando compartilhar esses momentos com vocês. E isso que eu fiz agora tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Hoje nós iremos falar sobre a leitura de imagens. Isso mesmo. Além da gente fazer essa leitura, né, que é a parte da escrita, nós também podemos fazer leitura de imagens. E é sobre isso e com isso que nós iremos hoje desenvolver as nossas atividades. Hoje, então, nós vamos estudar a linguagem não verbal. Você sabe o que é a linguagem não verbal? Para isso, a gente precisa primeiro entender o que é a linguagem. E linguagem, você sabe o que é a linguagem? A linguagem, ela é qualquer sistema de signos simbólicos que são empregados na intercomunicação social para expressar e comunicar ideias e comunicar ideias e sentimentos. Observe, linguagem é qualquer sistema de signos simbólicos. Se é qualquer sistema de signos simbólicos, então não seria somente a escrita. Qualquer símbolo que ele é empregado para que haja uma intercomunicação social, que é empregado para se expressar, se comunicar, né, comunicar essas ideias, esses sentimentos, vão ser aí considerados linguagens, certo? E quais são os tipos de linguagens? Nós temos aí três tipos de linguagens. A linguagem verbal, que é aquela que a gente obtém a partir da fala, da escrita. A linguagem não verbal, essa linguagem não verbal, que é a partir de símbolos como imagens. E a linguagem mista, que é quando nós temos um símbolo, através de um desenho, uma imagem, e a escrita, certo? Aí nós temos uma linguagem mista, tal qual nós temos aqui essas imagens. Aqui, proibido estacionar, é o escrita, né? Então, se é escrito ou falado, que no caso seria a nossa oralidade, é linguagem verbal. Se nós temos aqui só a imagem, esse é aí, com esse símbolo de proibição, significa proibido estacionar. Quando nós vimos isso aí, por exemplo, nas garagens, ou no local, na rua aí, onde o estacionamento é proibido, a gente já entende que essa imagem significa que é proibido estacionar. Ou nós podemos também ter algumas plaquinhas que, além desse símbolo, né? Que é esse E, com essa marquinha de proibição em cima, nós também podemos ter o escrito, né? Que seria proibido estacionar. Neste caso, nós teremos uma linguagem mista, onde vamos ter a presença da escrita e da imagem. Vamos ver se você compreendeu. Observe aí essas plaquinhas. Qual dessas plaquinhas nós temos uma linguagem não verbal? Qual delas? A linguagem não verbal, ela não seria a partir de imagens que representam, que têm algum tipo de significado? Esse local, aqui nós temos aqui uma plaquinha onde a gente tem só o desenho da bicicleta. A gente já sabe que ali é autorizado, né? Você pode circular de bicicleta naquele local. Então, mas não tem nada escrito. Só a partir da imagem você consegue compreender. Então, aqui se trata de quê? De linguagem não verbal, onde nós utilizamos apenas o desenho, certo? A imagem. Já aqui nós temos pare, a escrita, né? Tudo bem que nós utilizamos também a cor. A gente poderia colocar como mista, já que tem a cor representa alguma coisa, né? Mas aqui nós só temos a escrita. E seria uma linguagem verbal, nesse caso, né? Verbal. Use botas. Aí nós temos o desenho da bota. Nós temos a imagem e a escrita. Então, se trata de uma linguagem mista. Atenção. Devagar. Trânsito de pedestres. E temos também a imagem de uma pessoa atravessando. Neste caso, nós temos também o quê? Uma linguagem mista. Aviso. Não pise na grama. E nós temos aí o sinal de proibição em uma pessoa andando. Então, neste caso, nós temos a imagem e a escrita. Trata-se de quê? Uma linguagem mista. O próprio desenho traz uma informação e a escrita também. A linguagem verbal, então, ela é aquela que se estrutura por meio da palavra. Sendo que pode ser oral, que seria a partir da nossa fala. Ou ela também pode ser escrita. É proibido fumar neste local. Esse aviso, ele está na forma escrita. Não está na forma de imagem. Ou a gente também pode se comunicar oralmente. Falando. Gente, olha. É proibido fumar neste local. Também se trata de quê? Linguagem verbal, onde a gente utiliza a nossa fala. Certo? A linguagem não verbal, neste caso, o nosso corpo, as nossas expressões faciais, o próprio silêncio, às vezes constroem mais sentidos do que uma fala ou um texto escrito. Basta nos lembrarmos daquele olhar de mãe, de repreender uma criança, né? Sem pronunciar sequer uma palavra. Quando a mamãe está brava com vocês, vocês fizeram algo, aprontaram alguma coisa. A mamãe não precisa falar nada. Ela simplesmente olha para vocês com aquele olhar bravo. E vocês já entendem tudo. Sem mesmo sair uma palavra da boca da nossa mãe. Não é isso? Não é assim? Então, as nossas expressões faciais, às vezes, elas se comunicam mais do que a nossa própria fala, né? O nosso silêncio, muitas vezes, diz muito mais do que quando a gente vai expressar através da fala. Então, essa forma de se expressar corporalmente as nossas expressões faciais, trata-se de uma linguagem não verbal. Não foi dito nada, não foi escrito nada. Mas, mesmo assim, vocês conseguem compreender o que se passa ali, né? Como foi dado o exemplo aí, aquele olhar da mãe já diz tudo. E aí, nós temos os emotes, né? Que a gente utiliza muito aí no WhatsApp, nas redes sociais em si. E foi o que eu utilizei aqui com vocês no início da aula. Olha, se eu mostro, eu estou assim. Eu preciso falar como é que eu estou? Eu estou o quê? Feliz. Não precisou eu falar nada. Mas a expressão facial aqui, nesse caso, a imagem já diz tudo, né? Se tem um sorriso, significa que está feliz. Assim como essa outra imagem, né? De apaixonado, amando. Os emotes, eles também servem para isso. Se trata de uma linguagem não verbal. Nós não escrevemos nada, né? Neste caso, como a gente utiliza, por exemplo, através do WhatsApp. A gente não escreve nada. Mas colocando a imagem, a pessoa já entende como é que a gente está se sentindo, né? O sorriso. Sorrindo muito. Apaixonado. Triste. Com raiva. A mãozinha, né? De cumprimento, ó. Assim também é de cumprimentar. Eu quero falar. Levanta a mão. Um joinha. Legal. Beleza. Ou eu estou forte, né? Que é esse símbolo aí do bracinho. Então, todos esses emotes que a gente utiliza lá no WhatsApp têm um significado, têm um sentido. E quando a gente envia para alguém, a pessoa entende. Porque se trata de uma linguagem não verbal. E há comunicação, mesmo sem o uso da escrita. E é por isso que também nos valemos da chamada linguagem não verbal, em que nossos atos comunicativos, um tipo de linguagem que não se estabelece por meio de palavras, mas muitas vezes por meio de índices, ícones e símbolos, por exemplo. Então, neste caso, o ato de ler, ele vai muito além do reconhecimento das letras e das palavras. Pois podemos fazer leitura das milhares de informações que nos rodeiam todos os dias. Mesmo sem se ter a palavra, mesmo sem o uso da escrita, a gente consegue fazer aí leitura das milhares de informações de tudo que a gente rodeia. A gente observando as expressões, nós observando também os símbolos que vai além dessas imagens de expressão. Então, nós temos também as próprias cores também, que em algumas situações representam alguma coisa. Ao lermos um texto, muitas vezes não damos importância às imagens que ele apresenta. Ao contrário do que pensamos, essas são meramente ilustrativas. E não são, gente, pois traz informações importantes acerca do assunto abordado. Essas imagens que a gente vê até mesmo no livro, quando a gente vai ler um livro e tal, aquelas imagens não são feitas de forma aleatória. Quando você vê aquela imagem, ela apresenta, tem um significado. Ela traz informações importantes acerca de um assunto. Assim como nos jornais também. Geralmente, quando você tem uma notícia, você coloca foto de quem está se falando. Se ocorreu um acidente, mostra a imagem para que as pessoas possam ter noção da gravidade daquilo. E assim por diante. As leituras de imagem fazem parte da nossa vida. Quando olhamos em um quadro, tentamos imaginar o que o pintor retratou ali. Nos reportamos à época do mesmo. Avaliamos suas características gerais e individuais. Sejam elas de objetos, paisagens, pessoas, animais, alimentos, etc. Não importa. Quando a gente observa, quando a gente analisa uma tela, por exemplo, uma obra de arte. A gente tenta entender qual o significado daquela tela. A gente tenta se reportar à época em que ela foi feita. O período que foi feito. Porque muitas vezes aquela tela pode estar retratando algo que aconteceu ali na época. E aí a gente começa a avaliar as características daquela obra. Seja de objetos, paisagens, pessoas, animais, alimentos. Não importa. Mas toda obra de arte traz uma informação. Identificamos os elementos ali presentes. Se estão vivos, se estão mortos, se estão estáticos, parados. Ou se eles se movem. E conseguimos até mesmo imaginar o que as pessoas conversavam. E aí nós temos uma tirinha de Maurício Souza, da turma da Mônica. Turminha muito famosa. Onde nessa tirinha aqui não tem nenhuma palavra. Mas, no caso, escrita. Mas a gente consegue entender o que aconteceu só a partir dessas imagens. Através das expressões dos personagens. E o próprio desenho traz em si algumas características que dão ideias de estático. Se ele está parado ou de movimento. Como acontece quando o Cebolinha sai correndo para poder pegar a malinha de primeiro socorro. Então, o que aconteceu aqui? Provavelmente, o Cascão se machucou, né? Ele chorou. Dá para a gente ver que ele está gritando de dor. Cebolinha correu. Foi atrás de quê? Da malinha de primeiro socorro. E tem um moe aí. A gente que pensava que ele iria fazer um curativo na ferida aí do Cascão. Ele acabou tampando aí a boca do Cascão. Provavelmente com uma fita crepe, né? E aqui não tem o uso da palavra. Não tem o uso da escrita. E a gente conseguiu compreender somente aí a partir das imagens. Porque tem elementos nessa imagem que fazem com que a gente compreenda o que se passou aí nessa tirinha, né? Nessa historinha aí da tirinha. Experimente contar quantas imagens você vê diariamente. São construções em diversos estilos. Carros de vários modelos. Pessoas vestidas cada um do seu gosto. Há ainda a poluição visual das cidades, né? Com as propagandas, as fichações. A televisão, a internet. As fotos, jornais e revistas. Vocês conseguem enumerar a quantidade de imagens que vocês veem durante o dia? Vocês conseguem fazer isso? Vocês têm noção da quantidade de leitura que vocês fazem diariamente a partir dessas imagens? Quando vocês vão na rua, né? Que há muitas propagandas aí. Outdoor. As próprias placas de trânsito. Na internet, vocês veem imagens. Na televisão. Nas ruas também tem as fichações. Nos jornais. Nas revistas. A quantidade de prédio. Tudo isso aí é leitura de imagem. E os memes? Os memes também nós temos uma linguagem mista. Onde a gente tem a leitura a partir da escrita. Mas a imagem é mais forte ainda do que a escrita nesses memes. Aí nós temos aqui as cinco fases da quarentena. Aí nós temos a Mona Lisa. Que é uma obra de Leonardo da Vinci. A Mona Lisa, ela toda plena, né? Ainda não tem quarentena. Aí, de repente, com a quarentena, ela aí, ó, fazendo um sinalzinho, usando a máscara, né? E aí ela começa já a envelhecer, a aparecer os cabelos brancos, né? Já que está em casa, nem pintura eu vou fazer, né? E aqui ela já está, já bem, bem debilitada, né? De tanto ficar em casa, sem fazer nada. E aí começa-se a comer. E ela fica o quê? Ela engorda aí um pouquinho, né? Fica toda redondinha. Por não praticar atividade física, que a gente já estudou em outra aula, né? Na primeira semana. E ingerir alimentos demais. Aqui nós temos outro meme. Esse meme, ele fez muito sucesso aí nas redes sociais, porque se trata de uma ironia. Não é para deixar a toalha molhada na cama. Aí ele tenta imitar a mãe. Que predestinto aí, miridinho e quimio. Ele está ironizando aí, neste caso, a mãe dele. Outro meme também que foi utilizado. Não se tem escrita, mas a gente sabe o significado, né? A Vituve aí, que fez parte do Big Brother, fizeram esse meme dela, utilizando a nota de três reais. E a gente sabe que a nota de três reais não existe. Então, significa que é o quê? Falsa. E foi uma forma de indicar que ela seria uma pessoa falsa. Igual a nota de três reais. Não se tem a escrita do que significa isso, mas a gente consegue compreender aí a partir da imagem. Os GIFs também são muito utilizados. Nós temos aí o primeiro, de apaixonado. O outro, né? Todo aí pedindo piedade, né? Que é o do gatinho. Os GIFs também, eles são utilizados, né? De forma que a gente consegue fazer essa leitura da imagem. A propaganda publicitária, ela também faz muito uso da questão da imagem. Olha só, aqui nós temos a imagem e a escrita, que se trata aí de uma linguagem mista, né? É, ele que faz a propaganda aí do Bombril, da marca Bombril, vestido de Monalisa. E aí, o que que tem aqui escrito? Mambiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Por quê? Porque Monalisa é uma obra-prima muito famosa, né? Aí nós temos também a propaganda do amaciante, Monbiju. Neste caso aí, temos também a parte escrita. Se você quer maciez e perfume, não deixe faltar Monbiju na sua troca. Que aí também seria uma leitura, né? A gente realizaria aí uma leitura de imagem. Porém, se trata de uma linguagem mista, certo? Porque nós temos o uso da escrita e da imagem. Vamos ver algumas plaquinhas? Nós vamos tirar aqui os slides agora. E eu vou apresentar aqui umas plaquinhas para vocês, tá? Aqui eu trouxe para vocês algumas plaquinhas. E vou indicar aí essa leitura de imagem. Nós temos essa plaquinha. O que que essa plaquinha, ela significa? Pode se estacionar, né? Naquele local. Não está escrito, mas a gente consegue entender a partir dessa imagem. Isso aqui significa o quê? Restaurante, né? Por perto. Tem algo escrito? Não, mas a gente consegue compreender. Nós temos aqui uma de linguagem mista. Onde nós temos... Essa é uma placa de ponto de ônibus, né? O desenho do ônibus e a gente também tem na forma escrita. Trata-se de uma linguagem mista. O que que significa isso aqui? Quebra-mola, né? Por perto. Isso significa o quê? Proibido andar de bicicleta naquele local. Isso significa o quê? A faixa, né? De pedestre. Proibido. Bozinar. Toda vez que vocês veem esse símbolo aqui, significa proibição, certo? Aqui nós temos essa plaquinha que a gente já viu. De proibido estacionar. Nós também temos o semáforo. O semáforo também, ele se trata de uma linguagem não verbal. Onde a gente compreende a partir das cores, né? Quando está no verde, significa que pode passar, né? Amarelo, atenção. E o vermelho, para. Então, a partir dessas cores, a gente consegue compreender que informação ali está sendo transmitida, certo? Vamos voltar aos nossos slides. Vamos ler agora essa obra, que é a Feira 2 de Tassila do Amaral. Que elementos são representados nessa obra? Nós temos aqui uma feira, né? Nós temos frutas, nós temos plantas, temos animais aí nessa feira. Que animais nós temos na pintura? Tem frutas? Tem frutas também. Tem animais, como a gente pode ver aqui. É o coelhinho. Nós temos aqui uma ave, parece-me que é uma galinha aqui, né? Dentre vários outros aí. Frutas, nós temos também. A gente pode ver aqui, por exemplo, o abacaxi. Aqui parece que é uma laranja, né? Aqui parece um melão. Banana, caju. Que tema artista representou nessa pintura? Só pelo nome da tela dá para a gente entender qual foi o tema, né? A feira. E aí, nós vamos descrever o que que há nessa tela. Essa tela, ela está representando uma feira. Ao fundo, nós temos algumas construções, algumas casas, né? Prédio. Essa feira, ela está próxima a uma árvore. Há uma cobertura aí. Nós temos frutas presentes. Nós temos animais aí presentes aí nessa tela também. Então, a obra de arte, ela permite que a gente faça essa análise, essa leitura. Mesmo sem nós termos nenhum tipo de escrita. A gente consegue entender. Então, que tipo de texto é esse? Trata-se de um texto, né? Uma de leitura de imagem, nesse caso, uma linguagem não verbal, certo? E quem foi Tarsila do Amaral? Tarsila do Amaral, ela foi uma grande pintora, desenhista, né? Brasileira, de fama no Brasil e no exterior. É uma pintora moderna. Nascida de uma família rica e tradicional no interior de São Paulo e teve acesso a boas escolas. Além de concluir seus estudos na Europa. Aprendeu o piano e outras línguas, incluindo o francês. E ela é muito, muito reconhecida através aí da sua pintura, certo? Olha só essa tela. Observe ela novamente. A partir dessa tela que vocês observaram aí, vocês vão produzir um texto. Escrever um texto descrevendo aí essa obra de arte de Tarsila do Amaral, A Feira 2. E nele descreva todos os elementos presentes, inclusive as cores da obra e as sensações que despertaram em vocês ao observar essa tela. Essa será a sua atividade. E para completar, nós iremos ver um vídeo onde vamos compreender os efeitos e os sentidos da imagem em memes, gifs e anúncios publicitários. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os efeitos de sentido em imagens de memes, gifs e anúncios publicitários. Aposto que você já conhece estes gêneros. Vamos começar pelos memes. Os memes são imagens, frases ou vídeos que viralizam nas redes sociais, sites e aplicativos de mensagens. Sua principal característica está no humor que é transmitido através da relação da imagem com o texto, ou somente pela imagem. Vamos observar o seguinte meme. Este meme viralizou no Twitter e nele temos escrito Black Friday 2019. Quando eu acho que a pessoa mudou? Em seguida, temos a imagem da etiqueta de uma peça que está rasgada, marcando R$ 15,99. E por cima, uma nova etiqueta vermelha, remarcando o mesmo preço. Neste caso, a imagem está exemplificando o texto colocado anteriormente. Ou seja, nela é mostrado visualmente o que a pessoa quer explicar sobre quando ela acha que alguém mudou. Aqui também temos uma interpretação implícita, por conta da etiqueta vermelha que está por cima, e ela marcar o mesmo preço da etiqueta anterior, mostrando que o preço daquela peça não foi remarcado como parecia inicialmente. Devido à hashtag Black Friday 2019, entendemos qual é o contexto que o interlocutor está se referindo. Dessa forma, fica subentendido que, assim como a pessoa acha que alguém mudou e depois descobre que não mudou, a Black Friday 2019 traz esse mesmo sentimento. Parece que mudou, entretanto não mudou. Além desse toque humorístico que observamos logo de cara, nós também encontramos aqui o efeito de sentido da ironia. Vejamos este outro exemplo. Novamente, nós temos um meme relacionado a Black Friday 2019 com a seguinte frase. Eu levando todo o meu dinheiro para gastar na Black Friday 2019. Abaixo, encontramos essa imagem dividida. Do lado esquerdo, temos uma mulher arrumada de salto alto, e se observarmos bem, ela carrega uma bolsa. E no lado direito, temos um zoom desta bolsa, mostrando que ela é muito pequena. Este meme provoca humor através da oposição de ideias que ficam implícitas na leitura, não só do texto, como também da imagem. Com a leitura da frase, pensamos que a quantia que será gasta na Black Friday será muito grande. Entretanto, a imagem da bolsa pequena se opõe, pois não tem como caber uma grande quantidade dentro. Aqui, novamente, a imagem complementa todo o sentido que nós observamos na frase. E através da nossa interpretação das cores, do modo como a mulher está vestida, e do tamanho da bolsa que ela carrega, nós conseguimos ter esta interpretação e provocar esse efeito de humor. E o humor observado em memes também pode ser observado em GIFs. Vamos observar juntos? Aqui, nós temos um GIF de uma menina em um fundo verde, fazendo uma movimentação da mão na testa. E conforme ela movimenta a mão, aparece uma animação de nuvem, como se estivesse saindo de sua cabeça. Você entende o que ela está querendo dizer? Esse GIF traz uma representação que usamos muito em nosso dia a dia, que significa quando entendemos ou nos surpreendemos com algo, que parece que nossa cabeça explode com aquela informação e tudo fica mais claro. E nós só conseguimos ter todo esse significado através da interpretação do movimento, de onde a menina está fazendo esse movimento e da nuvem que surge na testa dela. Este outro GIF traz a atriz Adriana Esteves em seu papel de Carminha na novela Avenida Brasil, que ficou muito famosa. Observe a expressão que a personagem faz. Você consegue identificar qual é? Isso mesmo, o GIF traz a movimentação e expressão da personagem em um momento de susto. E aqui, novamente, através das cores, ângulo e da movimentação que a personagem está fazendo, nós conseguimos ter toda essa interpretação e dar esse toque de humor. Mas esse efeito de sentido de humor ou de ironia não está presente somente em GIFs e memes, mas também em anúncios publicitários. Este anúncio publicitário é do McDonald's e logo de cara observamos o fundo vermelho característico da marca e pequenas batatas fritas posicionadas formando arcos. Observando somente as cores e a batata colocada nesse anúncio já nos remete ao McDonald's, pois são as cores usadas nos restaurantes e o alimento que é vendido nele. Os arcos formados pelas batatas fritas colocadas desta forma representam o símbolo do Wi-Fi. Você já observou este símbolo em algum computador ou smartphone? Através desta representação formada pelas batatas, nós já conseguimos entender que este anúncio fala sobre Wi-Fi no McDonald's. Ainda se observarmos o canto inferior direito, vamos notar o logotipo da empresa e embaixo escrito AMO Wi-Fi LIVRE. Dessa forma, esta pequena linguagem verbal vai completar todo o sentido da imagem, que é a linguagem não verbal, e conseguimos interpretar que este anúncio está falando sobre a disponibilidade de Wi-Fi LIVRE nos restaurantes do McDonald's. Neste próximo anúncio, observamos o fundo de uma savana e, em primeiro plano, mais à frente, uma girafa. Mas, se observarmos bem essa girafa, vamos notar que ela é feita de moedas colocadas uma acima da outra. Na parte inferior deste anúncio, também encontramos a seguinte frase, salve o mundo com poucas moedas. Através desta linguagem verbal presente na frase e da linguagem não verbal presente nas cores, no fundo, na girafa e do que a girafa é feita, entendemos que as doações, mesmo em pequenas quantias, podem ser transformadas em grandes quantias e, assim, ajudar a salvar o meio ambiente. Este anúncio quer, além de incentivar a doação, também desmistificar o pensamento de que quantias pequenas não fazem a diferença em uma ação. Resumindo, os memes, gifs e anúncios publicitários aliam texto com imagens e conseguem transmitir ideias através da interpretação não só do texto, mas também das cores, figuras e colocação dos elementos na imagem. Esta interpretação que fazemos do todo pode provocar alguns efeitos de sentido, como humor, ironia ou até a ambiguidade, que é o efeito de sentido da oposição de ideias. Agora é a sua vez. Observe os memes, gifs e anúncios que você encontra por aí e perceba quais os efeitos de sentido presentes. Nós nos vemos em uma próxima aula e bons estudos! E a nossa aula vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, leia direitinho as atividades, as orientações que foram dadas pelos professores de vocês. Realize com muito capricho, com muito cuidado, essa atividade que deverá ser devolvida às escolas de vocês. Nossa aula vai ficando por aqui. Essa aula de linguagem, essa primeira aula de linguagem, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Beijinhos e até mais! Tchau, tchau!